E aí, tá tirando sua primeira habilitação e ainda não o fez ou reprovou na prova teórica do DETRAN? Então se liga que eu tenho mais uma dica importante da prova pra você! Fala pessoal, eu sou Adriano, instrutor de trânsito desde 2008 e esse é o Blitz da Prova. Hoje eu tenho mais uma das perguntas que aparece na prova do DETRAN, então anota aí! O assunto de hoje é legislação de trânsito, mais precisamente, suspensão do direito de dirigir. Antes da gente ir pra pergunta de prova, o que você precisa saber é a seguinte informação. De acordo com o inciso 1º do artigo 176 do Código de Trânsito Brasileiro, deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de prestar ou providenciar socorro à vítima podendo fazê-lo é infração gravíssima com penalidade de multa 5 vezes, suspensão do direito de dirigir e medida administrativa recolhimento do documento de habilitação. Agora que você tem essa informação, vamos lá pra pergunta de prova. Ela pode aparecer da seguinte forma. A suspensão do direito de dirigir ocorre. Alternativa A fala bloquear a via com o veículo. Alternativa B, recusar a entregar à autoridade de trânsito mediante recibo dos documentos solicitados. Alternativa C, dirigir o veículo sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação. Ou alternativa D, quando o condutor envolvido em acidente com vítima deixar de prestar ou providenciar socorro. Então, a alternativa correta aqui é a letra D. A suspensão do direito de dirigir ocorre quando o condutor envolvido em acidente com vítima deixar de prestar ou providenciar socorro. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo. Esse é o Blitz da Prova. Tudo o que você precisa saber pra se dar bem na prova do Detran. Até a próxima aula!